Muito bem amigos do Cordas e Música, nós vamos continuar aqui um pouco essa nossa análise, quero lembrar que a análise é importante para fundamentar a nossa interpretação, as nossas decisões interpretativas. Eu gostaria de chamar a atenção no conceito do que seria variação em música, vamos pegar um exemplo, uma melodia simples, uma escalinha. Muito bem, essa é a ideia central. Uma primeira variação. Isso é uma variação rítmica. É uma variação tonal. É uma transposição da ideia. É um outro tipo de variação melódica, com construções totalmente agrupadas. Então, a variação pode ser de várias formas. Ela pode ser o invertido. É a ideia central. O invertido, quer dizer, vai dar até a mesma coisa. Mas eu poderia fazer Pegar uma inversão, de trás para frente, de frente para trás. Então, esse tipo de melodia, ao contrário, de cabeça para baixo, é o espelho. Então, são variações que são muito amplas na construção musical. E a gente começa a ver que o Manium Misterium do Palestrina tem alguns elementos. Nós vimos, nessa primeira parte, que ele faz uma variação, que ele pega o Manium Misterium, repetindo num outro tom, transposto, e numa posição diferente no compasso. Mas, depois, o tenor, ele pega a mesma ideia, no mesmo tom, com a posição diferente do compasso. E o baixo pega a mesma posição no compasso, mas com um tom diferente. Então, ele começa a fazer umas variações, né? São coisas sutis, né? E você vê que, depois, no Et Admirable Sacramentum, esse Et Admirable Sacramentum, ele repete o tempo todo a ideia do Et Admirable Sacramentum no mesmo tom. Muito bem. E a gente, agora, quer dar uma olhada. Vamos, agora, à nossa tela virtual. Você vai ver que, ut animalia, viderem dominum natum, iacentem in presépio. Então, Admirável Sacramentum, e Admirável Sacramentum, este que os animais viram o nascimento do Senhor descansando no presépio. Muito bem. O que que acontece? Você vê, ut animalia. O que que é isso? Que melodia é essa? De onde que vem isso? Et admirabile. Tem alguma coisa semelhante? Vamos pegar a ideia do baixo. Ut animalia. Essa ideia. Ela não tem uma familiaridade com o Et Admirable Ut, 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 Ut Animalia. Não tem alguma coisinha que, de repente, lembra. E está bem disfarçado. Mas a gente pode imaginar que esse Ut Animalia, ele é uma variação do Et Admirable Sacramentum. E aí você começa a ver que esse Ut Animalia, ele tem toda essa construção, observando essa ideia. Veja bem. O tenor e o baixo atacam no Ut Animalia. Logo em seguida, o tenor e o baixo são repetidos pelos sopranos e contraltos. Exatamente. Você pega deles e joga lá em cima. E aí você tem Viderin Dominum Natum. E que é logo repetido. Viderin Dominum Natum. Só que esse segundo Natum, ele tem uma outra forma de encerrar. Ele já é mais estendido. Ele já não tem tanta a forma, a inércia do primeiro Ut Animalia, Viderin Dominum Natum. Muito bem. Logo em seguida, você tem o Iacentem. Iacentem in Presépio. Que o baixo apresenta essa ideia do Iacentem. Eu gostaria de abrir um parênteses. Olhem para mim e eu gostaria que vocês entendessem o seguinte. Eu estou cantando aqui, mostrando para vocês, sem nenhum tipo de pretensão. Às vezes a gente começa a colocar tanto rigor no estudo de uma partitura. E um rigor que às vezes serve para nos travar. Eu estou cantando aqui a melodia sem me preocupar. Se eu estou cantando ela com a nota certa, se está perfeito ou se não está perfeito. É lógico que durante o ensaio, que no trabalho, isso tudo vai fazer sentido e a gente tem que construir. Mas eu estou analisando e vendo como é que a coisa funciona de uma forma de mostrar para você que você pode trabalhar essa partitura no ônibus, na fila do banco. Entendeu? Você pode trabalhar sem precisar ter um piano, sem precisar ter um violino, sem precisar ter um diapasão. Você pode cantar isso de uma forma mais aberta. Entender a partitura é ter essa liberdade de trabalho com ela. Depois, sim, você vai trabalhar isso tudo dentro de uma construção mais rigorosa. Não pode cair meio tom, não pode cair nada. Você tem que trabalhar tudo muito corretamente. Mas aqui a gente está vendo uma análise mais livre, mais solta. É importante que você tenha essa liberdade de entender a partitura. De não fazer com que a partitura seja aquele troço fechado e que você tem que entender aquilo muito... Você tem liberdade para interagir com ela. Não entre numa de transformar a partitura em seu rival. Ela não é seu rival, ela é sua amiga. Então, quando você pega esse yachinten em presépio, você começa a ver que... Ta, 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 ti. A questão rítmica. Pa, 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 pa. Não é a mesma ideia do... Et admirabile. Et a. Ya tchen. Et a. Ya tchen. Ut a. Perceba que a entrada desse desenho obedece à inércia rítmica do et admirabile. Et admirabile sacramentum. Et ad. Ut animalia. Yachenten. Faz parte. Essa ideia faz parte do et admirabile. Então, a gente pode imaginar que ut animalia seria uma primeira variação do et admirabile sacramentum. E o yachenten, uma segunda variação. Dê uma olhada na partitura. Compare as três ideias. Isso sem falar nas pequenas variações que tem no finalzinho do et admirabile sacramentum. Mas se você pegar et admirabile, tá? Você vai ver. Ut animalia. Ut a. Et ad. Muito bem. Lá na frente. Yachenten. Yachenten. Então, esse jogo da nota do Anacruz e o tempo. Yachenten. Yachenten. Ut animalia. Et ad. Então, ela faz sentido. Ela está fazendo parte dentro de uma construção que ela pega do tema et admirabile e ela constrói toda essa ideia. Uma outra coisa que eu gostaria que vocês entendessem, antes de seguir um pouco nesse yachenten, você vê claramente na partitura, se você pegar a primeira página e a segunda, vamos voltar a ela aqui, se você der uma olhada nela, você vai ver que a segunda parte desse primeiro momento, ela é muito mais movida. Olha a quantidade de semínima que nós temos. Olha a quantidade de notas, de movimentação que a gente percebe nessa parte. É muito maior do que na primeira. Ela é muito mais densa. Conseguem perceber? E esse yachenten, ele tem também o seu jogo de imitação. Com baixo, yachenten, tenor, yachenten. Logo em seguida, o soprano yachenten e o contralto yachenten. E aí é interessante como o Vitória usa também aquelas alternâncias entre desenhos de compasso e a imitação exata da afinação. O baixo, yachenten, yachenten, quarto para primeiro tempo. O tenor repete. Lá, mi, invertido. Lá, mi, do segundo para o terceiro tempo. Lá na frente, o soprano pega mi, lá, repetindo exatamente as notas do baixo e repetindo exatamente a posição do desenho do tenor. E logo em seguida, você vê o contralto yachenten repetindo exatamente a nota do tenor e repetindo exatamente o desenho do baixo. Volta para mim. Gente, isso é de uma ajuda muito grande para quem quer decorar uma partitura. Você vê que aqui no yachenten, o Vitória faz a mesma coisa do que ele fez no Omanium Misterium. Ele repete a mesma nota num ritmo diferente. Ele repete a mesma coisa do desenho do desenho do desenho do desenho.